Tô indo na tua casa, conversa sem roubar É que eu te deixo suar, mas tu me deixa louco Uma calipane é nossa pra ficar leve E já se parei uma grana que fez tudo aberto Tu me pego no doce, me represso, mas não vou Um gosto de leite moço, toda a vontade é boa Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Nas mãos tão escurinho Teu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que o céu te logo em vir Teu corpo suado e você por cima de mim Não tenho com o cara, essa é que você te dá logo Fizinho Jove, jove Cervejaria me fez financeiro, meu amigo, vai lá